Música Fala bonecas e bonecas, beleza? Rezende, eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um Cubão de Lucky Block E hoje eu estou aqui na presença de Senhor Pedro E aí galera, beleza? Aqui é o Senhor Pedro Também tô aqui com o Stux E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? E também tô aqui com o Rick Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marinho Oi Stux, eu queria saber como é isso, eu entro E aí pessoal, tudo aqui tá Eu quero um pouco E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? É normal, mano, para Eu vou, eu vou, eu vou E bom Galera, o tema de hoje Vai ser um tema muito legal Que eu já assisti Garanto que as pessoas também aqui já assistiram E muitos de vocês já assistiram Que é uma série chamada Stranger Things Olha só, olha o bloquinho Como é que é? Stranger Things Uma das melhores séries que eu já assisti, viu? Mano, boa, hein, mano? Boa, hein, mano? Boa pra caramba Muito bom Por que você tá aqui na minha ilha? Vaza daqui, ô, sua piranha Ele quer dar um beijinho Ele quer... Nossa, morreu Gente, olha só Stranger Things aqui É um negócio lá que tem Netflix Muito top Exclusivo do Netflix Pra falar a verdade E vai lançar o 2, mano E aí eu decidi trazer um cubão De Stranger Things, ok? É simples como funciona o cubão É só a gente destruir os totens inimigos O totem que sobreviver É do vencedor, ok? Então vamos começar Ah, calma Eita, eita Já tava no ferro já Calma, nossa Ah, como assim, gente? Eu quero... Ô, Pedro! Tô quebrando Tá quebrando, filha da mãe Mata ele O negócio é o seguinte, galera Eu quero avisar vocês Que eu tô participando aqui De Choice Awards 2017 E pra vocês votarem É bem simples O link tá aqui na votação O link tá aqui na descrição Pra vocês votarem infinitas vezes Vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem Ou lá no Twitter também Que vocês podem usar A hashtag KCA, Personalidade BR E hashtag Resendível Aí eu vou amar pra vocês pra sempre Tá bom? E se inscrevam no canal De todo mundo Que tá participando desse negócio aqui, ok? Então vamos começar 3, 2, 1 Igual é 6 Ah, Deus! Já conheceu isso Ah, eu já pegou um Bob Já começou Primeiro já foi TNT, parceiro? Tô louco Duas TNT Não foi soma não Duas Ah, mas não Bob de primeira Meu Deus Ah, para, para, Pedro Para O outro pegou um Soma um Wither, cara O cara pegou um Wither, mano Meu Deus, mano 3 TNT Tá de sacanagem Só pode Ah, não Santo Deus, mano Santo Deus, velho Mano, isso daí é É porque é muita Muita sorte envolvida Tá ligado? Eu tô Eita, pega Não, nossa, mano Encontrei uma maçã aqui, velho Eu gosto de maçã, velho A bagaixa vai ficar louca, velho A bagaixa vai ficar louca, mano Que louco, bicho Mano, tem cachorro pegando fogo aqui No meu bagulho, velho Não, meu bagulho Fica insano Fala bem a verdade, mano Mano, não vem item Não vem item Não vem item Tá bugado? Você tá no inimode então, parceiro O senhor pra você tá quebrando Mano, eu tô muito ruim Explodi Explodi como uma bola Só seu Aí, agora vai lá Acalma aí Troca Opa Tem um cachorrinho Me protegendo Olha Se eu fosse vocês É mesmo? Olha Tomava cuidado Oh Para, Redente Eu tô com a vontade De explodir alguém, velho Não sei porquê Deixa eu ver O que que você tá falando? Que susto, velho Você tá me olhando, hein Acho que eu vou Estou bem Nossa, desculpa Se eu não posso te olhar É porque A beleza dele é Descreditível, tá ligado? Ele só vem no meu totem O vídeo inteiro vai ser o meu totem Acho que alguém ganha Essa parte aqui Para de chorar, vai Pedro Olha lá Chorou Vou ter que focar uns caras Uou Eita O cara do PVP Não, não falei o meu totem Ah, já começou Olha lá Nossa, mano Destruiu um pedaço do meu totem Ninguém liga Ah, não Zoado Não faz isso não, velho Zoado, meu Você destruiu seu totem Sério, velho Saiu, Dente Nossa, que fruto Eu falei? O que eu falei? O que você falou? Ele ia destruir meu totem Destruiu seu totem? Quase Ele é muito esquisito O cara é muito gente boa Eu sou o pior, velho Sem maldade Não foca aí É sério De verdade Vocês sabem disso Ah, mano Eu não vou Eu não tô fazendo nada Tá ligado? Eu não tô fazendo nada Por quê? Não, é sério É sério Eu não sei jogar isso daqui Eu admito Tá bom, Pedro Faz o seguinte Pedro, faz o seguinte Eu não vou na sua ilha Tá, eu não vou na sua ilha Mas se você vier aqui uma vez Eu destruo seu totem Demorou Nossa Mano, esse desafio aí Vocês tem que brigar Eu tô falando sério Eu tenho que provar O verdadeiro valor de vocês, velho Tô falando sério Nessa bagaça Uma vez que você pisa na minha ilha Eu acabo com a sua vida, rapaz Coitado Nossa, que bravo, velho Oh, bitch Eu só piso aí se eu restaurar meu top Ah, é? O que você fez? Como é que é? Coeira Como é que dorão? O que você fez? Coisa, mano Nossa Foi muito alto, velho Sai, gente, ó Nossa, acabaram com essa vida Acabaram com essa vida Acabaram com essa vida Morreu Morreu Vai, Pedro Não, não Pedro, não Não, não O que tá acontecendo, gente? Não tô entendendo Não, velho Não dá Não dá Mano, eu sou o pior disso daqui Sério, mano Mancado Vou chorar agora Oh, coitadinho Oh, coitadinho Olha ele Olha lá Pedro, eu não vou Se você vier aqui Eu vou te matar Se você vier aqui Eita, bicho louco Pô, eu tô pegando fogo, bicho E agora? Morra também Não é legal pegar fogo Olha, mano Olha, mano Que que é isso, velho Mano, eu tô sentindo Que louco Parou Que chegou Que que é isso? Cai, cai, safadão Não, Rio Que isso, safadão Se matou Se matou Tá, Stuck Pra não ter nem item Esse cara fica me esforçando, velho É o esforço, né, mano? Mano, eu cheguei ali no Rio Que o cara tava jogando survival, mano Não tinha nada, velho Eu não tenho nada ainda E por isso que eu tô falando Não, calma lá Eu sou ruim Eu quase quebrei o único bloco que tinha aqui Eu fiz, mano Eu fiz Porra Mano, eu tô Tô nervoso, velho Eu só sei que eu estou Estou na maldade com a minha pessoa Eu não acho Você tá ligado que só falta um bloco pra ti, né, mano? Aí, ó, aí, ó Aí vai acabar, velho Mano, você é muito truco Mano, que maldade, hein, velho Achei maldade, hein, mano? Achei maldade, hein, Rick? Mano, esse Stuck está metendo um louco em mim aqui Que que é isso, Rick? Para, velho Olha lá, chapada Ah, me matou O quê? Que absurdo O Resende quebrou, meu top Ah, não, 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 não Ô, Rick Para, mano O que que é isso aqui? Ah, lá, lá, lá O Resende pensando que é festa aqui, mano O que que você está fazendo, o... O Resende, mano? Ah, não, gastei, gastei de bobo, mano Gastei de bobo, velho Não acredito Ah, não, o que é isso aqui, velho? Ah, não, os caras ficam focando O Resende foca muito Calma, cadê, cadê, cadê Fica invisível, Pedro Eu tô te vendo, desgranha Calma Calma Ah, lá, o Rick Que isso, eu acho que a gente foi teletransportada, mano Que loucurada, mano Que isso Ó, Rick, dá licença, mano Toma, meu Deus Filha da mãe Não, filho dele Oh, Rick, então Eu acho que a gente está morrendo aí Falou, Mari Falou Falou, Mari Falou o quê? GG GG Ah, mano, sério Mentira que eu fiz isso Nossa, a gente é muito burro, mano O que eu fiz? Me focaram, velho Ah, então tá bom, então tá bom Vem pra cá Me focaram? Mano Olha lá, olha lá Olha lá quem está vindo Vem pra cá, meu querido Vem pra cá, meu querido Não, não, querido Eu tô muito bem aqui, velho Como é que tu tá? Como é que tu tá? Boa, mano Ai, meu querido Não, 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 não Que que é isso aí? Oxi O que é isso aqui, velho? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ah, não Como é que ele veio? Como é que ele veio, mano? Olha Ah, não Tá tomando Ah, não Tem que knockback, mano Ah, não Que isso Jura, mano Que isso, velho Não tô entendendo nada aqui Mano, os caras estão caindo no buraco lá, velho Tá tudo estranho É, mano Olha lá, olha lá Olha que loucura Cadê? Nossa Eu tô podre aqui, mano Eu tô morrendo aqui Nossa, a gente vai morrer Chega, gente O que? O que você tá falando? O que você tá falando? Você tá me vendo, Stux? O que você tá dobrando? É? Você tá me vendo? Eu tô, eu tô te vendo Como você tá me vendo? Você tá falando? Você tá te vendo? Eu tô encontrando isso, mano Eu tô pegando aqui, ó Algumas coisas Nossa, eu joguei meio picareta, mano Quebra, quebra! O que você tá falando, mano? O que é que eu vou? O que é que eu vou? O que é que eu tô em choque? O que é que eu tô em choque, mano? Ai! Quebrou minha espada, mano Não acredito, velho Boa, quebrou minha espada forte dele Quebrou, mano Nossa, vai estourar o totem Vai estourar o totem Nossa, estourou, estourou Estourou um bloco Putz, muito burro Mano Ele quer pro Lucky Block Do lado do totem dele Sério? E eu tô achando que eu vou perder, mano Porque Como? É enganação Faz aquela Aquela pancha Não, se ele vier aqui, mano Se ele vier aqui Eu vou até a ilha dele cá, mano Jogada de marketing Mano Nossa, mano O que é que é? Jogada de marketing? Jogada de marketing, velho Para, velho É, dá pra você fazer pelo menos o ultimo agora Fechou esse bagulho Nossa, mano Não tem como, não, velho Mano Eita, pega Nossa Eu tô julgando as coisas Então eu vou proteger meu ovo aqui Meu ovo É, feio Ovo é Egg Wars? É Egg Wars agora, gente É, virou Egg Wars Você vai ficar guardando o caixão, então Resende Oh, louco Oh, beleza Falou que ele não saia pra ruxar Vou acabar com ele agora Vou acabar Falou que é só na ilha, mano Falou que só fica aí guardando o caixão Tô indo acabar com ele agora Não, eu não deixava Sério De verdade Nossa, mano Não, não Você acha que eu não tô ativendo aí? Você acha que eu não tô ativendo aí? É o teu filho Olha lá, olha lá Que engraçadinho Nossa, que loucura é essa? É engraçado esse resílio, né, velho É o teu filho, mano É o teu filho Mano, que isso? Ah não, não caiu antes Nossa, que burrice Ah não, 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 gente GG Meu Deus, Stux não acredita que você fez isso, velho Meu Deus, mano Vamos PVPzinho nós, ali embaixo? Vamos Um PVPzinho, um só É porque eu não dei nada Vocês focaram O Resende e o Stux me focou Os dois O quê? Mano, não O Resende O quê? Filma eu aqui, ó Filma eu aqui, tá vendo eu? Tô filmando Não, é sério Filma eu aqui Calma aí, calma aí Filma eu aqui Tô filmando Vê se você consegue Vê se você consegue fazer isso aqui, ó MLG? Ai, meu Deus do céu Ah lá, lá Ah não Vai, lutinha, lutinha Uma só, uma só Aqui, meu fera Vai, 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 vai Vai até fazer, vai, vai Olha lá, olha lá O Resende Ah, o cara tava no Game Boy Filha da mãe Tá no Game Boy, safado E eu não consigo, mano Foi os meus tempos, Aureus Foi Bora, lutinha, lutinha Uma lutinha Uma só Ah, consegui, consegui, consegui Consegui Partiu Ah, moleque Então, vai, vai, vai Comecei agora, vai Comecei já Comecei, batalha Vai começar? Ah, ah, ah Mano, não sei se eu não Nossa, o hack Estão ligado que não vai dar nem graça, né? Vou matar o 3 Olha o cara com poção Vai morrer um aqui Por que você tá me focando, tio, mano? Não dá Vai morrer a Resendeira Resendeira também Que isso? Ele tá com o que? Ele tá com o negócio, capiroto Ele tá com poção Nossa, eu tô loucão, mano Olha a força dele Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele Vai, Pedro, em cima dele, em cima dele Ele é o boss Ele é o boss Vai cagar, vocês tão focando, filha da mãe Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, mata o Rick Ah, o cara tem um guião A invisibilidade Ah, não, ah, não Ah, não Aí eu nem, aí eu nem brinco Ah, focaram 300 tio pessoas em mim Se eu matar, se eu matar Oh Ah, não, ah, não Ah, não Eu tô com o coração Eu vou colocar a pirota Ah, não Ah, malandro, velho Vem cá, vem cá Ou seja, matei todo mundo Olha lá, olha o vídeo Olha a proteção Olha a proteção Enfim, galera Enfim, galera É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido Opa Olha a briga Valeu, galera O cara tomou tudo ali, velho O que é que a cara tá fazendo aqui? Proca, tá vendo um monte de slime, mano Olha isso Aqui o slime Valeu, galera Enfim É isso aí Espero que vocês tenham curtido Like pra caramba nesse vídeo Se inscrevam no canal Se vocês não foram inscritos Não se esqueçam de deixar aí a votação Aí na descrição, tá? Véi, vota demais Demais, demais, demais E é isso Um abraço pra todo mundo Valeu, falou e Tchau Tchau Tchau